Brevemente na TV Manaum, em formato HD. Viagens pelo mundo. Notícias. Bem-vindos à TV Manaum Notícias. A situação na faixa de Gaza continua a provocar vítimas todos os dias. Esta foi a informação da TV Manaum Notícias. Acompanhe-nos em www.tvmanaum.com Olá, seja desde já bem-vindo ao Visão Tecnológica. O meu nome é Vânia Moçágio. E eu, David Cardoso. E vamos estar consigo para lhe dar todas as notícias de tecnologia. Mais informações em www.tvmanaum.com E aí E aí E aí E aí